Cheguei! Olá! Oi, uma fono tem que ser ouvida, é como? Não é? Ninguém me respondeu? Oi, tá doido? Tudo bem, querida? Oh, meu Deus, que delícia, que alegria estar com você, né? Pois é! Muito legal! Vamos esperar só mais uns segundinhos pra gente começar. Tá bem? Ai, que bom, as pessoas estão respondendo, o som tá ótimo. Pronto, então agora... É, agora serve. Então, acho que a gente já pode começar. Ah, olha quem tá aí, gente! Olha! Que bom! Prejudígio, né? Com certeza, com certeza. Então, eu vou começar primeiro me apresentando, que eu não sei se é todo mundo que me conhece. Meu nome é Isabela Bicalho, sou fonoaudióloga. Faço parte da oitava gestão do CREFONO 6. Hoje eu tô como presidente da Comissão de Saúde. E vamos falar hoje nessa live sobre saúde mental durante a pandemia. E eu tive o prazer de poder convidar essa querida. Nós conhecemos há nem sei quantos anos, prefiro nem falar. Tem tantos aí. Antes de você nascer, Bé. Antes de eu nascer, é verdade isso. E nossa vida tá ligada ao longo da vida, né? Assim, vários momentos importantes da vida e estivemos juntas. Então, realmente é um prazer receber você aqui. Eu até preparei aqui, eu poderia falar um pouquinho de você, mas eu acho que a melhor pessoa pra poder falar de você é você. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Então, é apresentando o Glaucia Tavares, psicóloga clínica. E pode seguir. Muito obrigada. Bela, então é uma alegria da gente estar aqui. Te cumprimento e me apresento. Então, eu sou Glaucia Tavares, sou psicóloga clínica. Trabalho aí também na área de saúde. Desenvolvendo aí trabalhos que eu já realizei em CTI neonatal, onde a gente se reencontrou na SUMIT. Sim. E naturalmente, trazendo aí contribuições para os profissionais de saúde. Hoje, eu trabalho no curso de pós-graduação de psico-oncologia e coordeno a pós-graduação em cuidados paliativos da Faculdade de Ciências Médicas. Estamos aí terminando a quinta turma e aguardando o início da sexta turma. Que seria para ter encontros já online, mas a gente tem três encontros presenciais. E aí, em torno realmente da pandemia, isso também foi adiado. Mas, certamente, estamos aí organizando para retomar. E dentro desse aspecto, dentro do trabalho da clínica, vem acompanhando aí, desenvolvo o atendimento ao pessoal individual, o atendimento de casal e família. E temos a nossa rede de apoio aí no TATOS, que esse ano, então, completa 22 anos, que é a rede AP, de apoio às perdas irreparáveis, né? E aí, eu acho que tem um bocadinho ao longo aí da nossa conversa, a gente vai também se apresentando, né, Bela? Isso, isso mesmo. Então, na verdade, a gente vai falar sobre a saúde mental da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista da psicologia. Como que vocês veem, o que esse isolamento faz com todo mundo? Nem estou falando do profissional de saúde agora, eu falo da população em geral. Bom, na orientação da psicologia, uma questão que eu acho que é muito importante, Bela, é me referir a Michael White quando ele nos ensina que a linguagem não é inocente. E aí, falar para fomos que a linguagem não é inocente, fica muito legal, né? E que a pandemia realmente nos traz muitas restrições, mas o que ela menos nos trouxe foi isolamento. Ela nos traz distanciamento físico, né? Mas as conexões, elas estão presentes. Felizmente, e eu acho que é muito curioso, porque se a gente divide aí, de fato, né, a nossa era é pré-pandemia e pós-pandemia, né? Como que era, tomuns, as pessoas se reunirem e, muitas vezes, cada um com seu aparelho conectado à sua rede e poucos se olhavam, né? Aqui em Belo Horizonte, inclusive, aconteceu um fenômeno muito curioso, porque, também me referindo à era antes-pandemia, uma professora de uma escola aqui, ela resolveu fazer fotos dos olhos das crianças e encaminharem para os seus pais para que eles identificassem os filhos, né? E, curiosamente, isso antes da pandemia, né? Naturalmente. O índice de acerto foi muito baixo. E, em geral, né? É mais provável que a gente mate o mensageiro quando ele traz uma mensagem por favorável, né? E a solução encaminhada para essa iniciativa foi a demissão da professora, né? Então, isso é fato ocorrido aqui na nossa terra mineira, né? Então, o que que agora, né? Se a gente estava fisicamente próximo, podendo nos abraçar, mas, muitas vezes, tão atentos a registrar, e eu já participei de várias degustações, por exemplo, de vinho, que eu estava doida para tomar o vinho, mas não podia tomar, porque era tanta foto para poder registrar, que a gente não podia degustar o momento, né? Hoje, temos uma outra questão, né? É isso que a gente quer? Então, é o que nós temos, né? E hoje é o que mantém a nossa conexão. Então, esse é o primeiro movimento. Agora, é claro que, em torno destas restrições, e eu acho que, especialmente, né, Bela, pensando, sim, na questão do profissional de saúde, especialmente o profissional de saúde que está no front, existem também aspectos, né? Mais uma vez, observando que a linguagem não é inocente, quando a gente pensa em saúde mental, normalmente, o que a gente está, de fato, falando é da doença. Sim, com certeza. E o que eu gosto de falar é de saúde. Se o tema é saúde, vamos falar de saúde, né? E é muito interessante esse tipo de questão, porque ainda isso faz parte do convite. De modo geral, se eu pergunto para alguém, como é que você está? E se essa pessoa, minimamente, está bem, qual que é a resposta tradicional? Quando eu pergunto a alguém, como é que você está? Tudo bem. E você? Não, tem algo, não, tudo bem, nada não, não tem problema, nada não, né? Quer dizer, nós atribuímos à saúde o valor de nada, né? Eu acho que esse é o primeiro abalo que, certamente, o mundo pós-pandemia, ele vai nos trazer, nós vamos precisar de valorizar, de fato, saúde, né? E eu me preocupo, sim, né, especialmente aí com vocês que estão na linha de frente, onde, eu acho que essa imagem, ela é forte e ela traduz, né? Se a ideia do fronte, nas guerras, era os soldados irem para poder matar, vocês hoje vão para o fronte para salvar vidas. E não só cuidar, salvar, muitas vezes conviver, sim, com vidas que não foram possíveis de ser salvas, né? Com a possibilidade, sim, de serem contaminados, né? Além de serem transmissores. Então... Eu acho que essa é uma das questões que mais me aflige, né? Assim, então eu trabalho em CTI, eu sou referência COVID do hospital que eu trabalho. Então eu atendo paciente COVID positivo todos os dias. Exato. Então, o meu maior medo não é nem de ter, né? Não é nem ser descontaminada, é de passar para outro, né? E pensando que eu trabalho, eu trabalho com disfagia, paciente neurológico, pensando que os meus pacientes fazem parte do grupo de risco, então o medo é muito grande. Pensar na minha mãe, né? Que já é idosa, né? Então eu acho que acaba que nossa preocupação maior, porque a gente que está ali dentro do CTI e sabe como as coisas funcionam e confio nos colegas, né? Confio nos meus colegas médicos, não seria nenhum problema de ficar doente, mas realmente de passar para outra pessoa, de passar para um paciente. Claro. Eu acho que esse é um medo real. Claro. E é mais do que natural e é um impacto verdadeiro, né? Tenho acompanhado, por outro lado, né, Bela, outros profissionais que estão atendendo colegas. E colegas que precisam também estar no respirador, né? Acompanhando agora, recentemente, um médico jovem que saiu de Belo Horizonte, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas foi para outro estado, né? Lá, ele contraiu a doença. Eu estou com o mesmo caso no meu hospital. É. Um médico mesmo. Mas ele faleceu, né? E o horror que isso está sendo para a família e como que digere isso, né? Então, venho dizendo muito da questão das perdas e dos lutos sobrepostos. São muitas questões. Então, de que maneiro poder se preservar, né? Por quê? Existe ao lado disso. E se a nossa proposta até falar da saúde, agora, não podemos deixar de considerar o sofrimento moral, onde os profissionais têm o conhecimento e muitas vezes se vêem diante de limites de poder oferecer aquilo que ele estudou e se capacitou. Quer dizer, isso não é simples, né? É. A questão, de fato, da fadiga de compaixão, né? De estar ali, diante dessa condição. Naturalmente, o burnout, que nós também conhecemos como, né? Essa despersonalização e essa forma, realmente, que a disposição apaga. Quer dizer, basicamente, nós estamos falando desses agravamentos, mas eu acho que vale a pena a gente pensar, sim, na saúde e como se preservar, né? Então, dentro disso que você diz, de nem tanto estar preocupado com você, né? Mas até de você ser transmissora e tudo mais, né? Quantos profissionais de saúde têm optado em ficar, de fato, distante da família, muitas vezes dos seus pais, dos seus filhos, né? Já existiram profissionais de saúde que optaram, realmente, ir para o hotel, né? E o gerente do hotel perguntou, e quem é que vai desinfeccionar o seu apartamento, né? Ou profissionais de saúde que entra no elevador e o vizinho não quer entrar com ele. Então, são situações que a gente precisa de entender, né? E acho que existem alguns riscos. Risco 1, a ideia, primeiro, de endeusamentos, meus heróis, quer dizer, é tão grave colocar o profissional como herói, como também colocar o profissional abaixo da condição e não ser reconhecido, né? Agora, de que maneira, realmente, que a gente pode, e eu gosto muito, né, Bela, de palavras que se iniciam com o prefixo re, né? Porque acho que a vida vem, 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 nós levamos um solavanca, andando para trás, aí vamos lá, re, né? Teve tempo de reflexão, e eu acho que, especialmente a vocês, que não se colocam para um atendimento remoto, mas estão em campo, né? E com todas essas mobilizações. Agora, é um tempo de reabilitação, né? É um tempo, realmente, de reflexão, né? É a questão dos EPIs, é a questão da paramentação, né? E eu gosto muito de algumas formas que a Ana Cláudia Arantes refere, quando ela fala, olha, eu fiquei toda embrulhada, né? Então, tem que se embrulhar. Como é que é interagir com as pessoas? E que você está, virou um astronauta, né? É muito complicado, assim. As pessoas não nos entendem, porque a gente sabe como que as máscaras abafam, dificultam. Eu passo no hospital, toda paramentada, as pessoas demoram cinco segundos para reconhecer, porque você comprimento, a pessoa não te reconhece. Claro. É. É. E algumas saídas vêm acontecendo, né? Algumas pessoas, alguns profissionais, utilizando crachás grandes, com fotos delas, para elas serem reconhecidas, né? Então, acho que é uma maneira. E aí, nesse caminho de reabilitação, né? Se tem, sim, restrições e elas são reais, nós podemos olhar para essa restrição e começar, inclusive, a fazer perguntas. Como que a gente pode ter humor nessa história? E é tão curioso, né, Bela? Porque o humor é uma linha muito tênue entre o sarcasmo e a ironia. Mas o humor é aquele que vai trazer leveza. Ele não vai acabar com a dor, ele não vai fazer de conta que essa situação não existe, mas ele pode se oferecer, né? Uma forma de enfrentamento e de pertinência que seja mais favorável, né? Eu faço parte aí, tenho... Existe o AP, que eu fiz referência, né? Que é um trabalho voluntário, que esse ano completa 22 anos, né? Exatamente dessa acolhida e como uma iniciativa realmente pioneira no Brasil de acolher em lutados, né? Depois disso, e logo que iniciou a questão aí da restrição social e da pandemia, nasceu no Rio de Janeiro a proposta do SOS emocional, e aqui em Belo Horizonte, Marília Guiara e eu fomos, então, as coordenadoras desse SOS. E isso foi uma coisa muito bacana, Bela, porque em menos de 24 horas, nós conseguimos formar um time de psicólogos oferecendo o seu trabalho e agora a gente encerra agora essa sexta-feira esse trabalho de SOS, né, de apoio e a agilidade e a disponibilidade das pessoas. Então, vejo que assim como eu estou falando do humor, formas solidárias das pessoas trabalhar, né? Uma outra via de trabalho solidário que também foi presente, eu fui convidada pela doutora Príncila Miranda, que ela é uma oncologista de Montes Claros e ela estava preparando um aplicativo utilizando os recursos da inteligência artificial para poder fazer esclarecimento para a questão específica da oncologia. No meio do aplicativo que está sendo desenvolvido, surgiu a pandemia e, rapidamente, ela fez... Aproveitou. ...da oncologia para a COVID e tudo mais, né? E reuniu, então, vários profissionais médicos, enfermeiros e psicólogos que estão juntos. E aí, nós temos, então, juntos, a doutora, de novo, né, Ana Cláudia Arantes, que está desenvolvendo um trabalho fantástico que chama Pílulas do Saber e da Sabedoria. Você conhece isso? Já teve acesso? Já, já. E a plataforma bacanera, né? Que eu acho que é muito legal, porque dentro de tudo isso que a gente está dizendo, não é fraqueza o profissional de saúde pedir ajuda. não é, né, algo que o denigre, que vai diminui-lo por ele dizer, olha, a barra está pesada, né? E a função, então, da Pílula do Saber e da Sabedoria, que são várias entradas, então, curtas, que falam desde ações técnicas, como meditação, como música, né, como poemas, como formas rápidas, porque essa é uma questão que caracterizou muito o profissional de saúde. Ele se coloca tão à frente, tão entregue, tão aberto, que abre mão dele, né? E isso é antessala do burnout, né? Poder cuidar de si não é egoísmo, né? E eu acho que esse tripé ele é essencial. Para que eu me coloque diante de uma assistência, eu preciso de me amparar primeiro, né? E eu acho que a velha máxima das máscaras, né? Em caso de despressurização, põe a primeira máxima em você. Em você, é. Primeiro, não é que é egoísmo, não, meu bem, é até para eu estar em condições de poder assistir, né? Então, esse tripé, ele precisa de ser respeitado. Primeiro, o profissional que cuida dele. Segundo, o profissional que busca, sim, entre colegas, essa parceria para que essa assistência ocorra, né? Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de sistema terapêutico, porque especialmente numa situação de vulnerabilidade, né? Que na verdade é nossa, mas quando essa vulnerabilidade, ela se intensifica, nós chamamos então de fragilidade. E diante da fragilidade, né? É, requer incluir muitas pessoas, e é uma rede de atenção, né? E que entender até que o profissional de saúde, muitas vezes, inicia pelo porteiro. Ele é um profissional de saúde. Claro, com certeza. Ele é a porta de entrada, né? É a primeira pessoa que entra em contato com o paciente, com qualquer paciente. Com qualquer, é ele. Ele é a porta de entrada. Ele também precisa, né? Ele também precisa de entender que ele está naquela condição até de fazer essa seleção, mas que ele também se move. E que no dia que a gente não se conduer com os dramas humanos, isso, nós vamos ter que buscar o outro caminho, né? Que também é uma revisão, porque por muito tempo a gente entendeu e desenvolveu, na ciência clássica, a ideia de quê? Como profissionais, nós temos que ser neutros, isentos. Isso é impossível. Não tem jeito, né? É impossível. É impossível, né? Eu falo que quando eu perco um paciente, o dia que a morte de um paciente não mexer comigo, eu tenho que mudar de profissão, tenho que mudar de tudo, né? Não tem como. E é interessante porque o AP, ele iniciou recebendo pais que tinham perdido filhos, e com regularidade nós temos recebido profissionais que sim lutam por perder pessoas que eles assistiram. e essa dor, ela precisa também de ser cuidada, né? É uma forma de humanização e entender até que é humanização, né? Não é um caminho, uma via unilateral. Eu só posso me humanizar, né? E é um termo porque eu não preciso falar que o porco tem que ser mais porco, que o gato tem que ser mais gato, né? Que o cachorro. Mas nós, humanos, ou a gente se embrutece, brutaliza, ou a gente se humaniza. Porque o humano é a nossa condição de largada. Mas precisamos disso. Agora, essa humanização, ela no mínimo que seja uma coerência, que eu possa também me reconhecer os meus limites, reconhecer até onde eu posso ir, né? Diante dessa situação. Então, merece a gente localizar, né? Que é possível que dentro dessa história, se não houver esse cuidado, que nós podemos chamar de primeiros socorros psicológicos, que tradicionalmente isso, na Europa e nos Estados Unidos, não é uma função exclusiva do psicólogo. Em Portugal, por exemplo, os assistentes sociais, eles são capazes de fazer esse trabalho de descompressão com os profissionais de saúde com muita eficácia. Porque a proposta não é um trabalho de psicoterapia. Não está na hora disso. Não é isso. Às vezes é uma escuta, né? Às vezes é... Quer dizer, e é esse caminho de despressurização mesmo e localizar, olha, diante do que temos, o que é possível. E é interessante isso, né, Bela? Por quê? Mesmo nos atendimentos psicoterápicos, que eu faço e que em torno da pandemia muitos não foram suspensos e eu mantive remotamente, né? Também a forma de conduzir mudou, porque hoje o contexto mudou, né? Claro. E poder se ajustar a essas condições é importantíssimo, né? Então, ter esse caminho desse SOS entre colegas, com você, entre familiares, poder trabalhar essa despressurização que a gente está dizendo, isso é um trabalho miúdo, isso é do dia a dia, né? De que maneira que saindo da linha de trabalho, eu posso também, ou até no meio do trabalho, mesmo com EPI, com toda a dificuldade de desembrulhar, né? Como a Ana Cláudia diz, é como que eu posso fazer ilhotas de bem-estar. Nós precisamos disso. Eu lembro como se fosse hoje eu tenho na minha memória. Alguns dias, deve ter umas duas, três semanas, que eu encontrei com uma colega, e estávamos as duas de EPI chegando. Então, as duas limpas ainda, né? Limpas. Aí ela falou assim, ai, agora eu posso te dar um abraço. Eu falei assim, gente, é o primeiro abraço que eu ganho, hein? É isso, assim, a falta que faz o toque, né? É, é. Agora, vai, pode falar. Não, imagina, pode falar. É, e aí, se o toque físico, de fato, hoje, é até um cuidado, né? Tem outras maneiras da gente se tocar, sim, né? E a questão do olhar, e é muito interessante, porque se a expressão habitual era olho por olho, hoje é olho com olho. Vamos nos olhar. É olho com olho. É encontro de olhos, né? E como que a gente pode se comunicar? E quantas coisas podem ser expressas apenas pelo olhar? Né? A profundidade disso, né? Então, é poder validar. É aquilo que, de fato, nesse momento não está disponível, mas também aquilo que cabe, aquilo que pode, né? Nesta condição. Então, é poder trabalhar essa despressurização sem que deixar que isso fique muito intenso demais da conta, e isso é bem expressão nossa mineira, né? Para ser bom, tem que ser bom demais da conta. Olha, e qualquer coisa que vira demais da conta não vai ficar bom. Não vai ficar bom, né? Porque isso é prevenção do tal do estresse proostraumático, porque esta é uma outra possibilidade, né? Nós não sabemos, de fato, como que a gente pode sair dessa, mas é um trabalho de reabilitação, né? É um trabalho da gente também é vibrar gratidão. Gratidão por cada dia, gratidão por cada situação e perdão pelos nossos limites, que são humanos. E isso que você estava dizendo, né? Parece que eu não assisti, mas, assim, foi muito comentado, eu dou aula segunda-feira, exatamente para a turma de psicologia do décimo período, e a gente está trabalhando exatamente a questão aí, da psicologia hospitalar, da questão da saúde, e eles estão comentando a matéria do Fantástico e do desgaste de ter, durante um plantão, né? Um médico ter entubado não sei quantos... Eu assisti. Você assistiu, né? Quer dizer, é claro que isso impacta. Agora, mais do que um impacto, porque isso também é matéria jornalística, nós temos uma atração, tá? Isso atrai também. Claro. Agora, nós precisamos também fazer essa pergunta, o que a gente faz com essa experiência? De que maneira que a gente pode validar, realmente, a nossa vida? De que maneira que a gente pode validar os bons momentos, os nossos espaços de convívio, que possa ser o convívio físico, ou o espaço de conexão, né? É o momento também da gente poder cuidar dessa condição. E isso eu coloco, mais uma vez, na prevenção do estresse pós-traumático. Porque, de fato, o que é que a gente entende como trauma? A etimologia da palavra trauma é ferida. Agora, uma ferida que ela, bem tratada, ela pode ficar uma cicatriz e ela vai ficar. Tem um registro, eu acho que essas experiências, né? E se a gente se baseia até, por exemplo, no fenômeno Katrina nos Estados Unidos, nós percebemos que o fenômeno Katrina nos Estados Unidos teve uma repercussão de 10 anos. é possível, em torno dessa pandemia, que a repercussão disso seja por 15. Nós estamos falando de três gerações. Nós estamos falando de alterações genéticas. Nós estamos falando de epigenética. As crianças geradas nessas condições, em que condições que será apresentado o mundo para elas. Com muitas questões bacanas, que eu acho que uma delas é a tecnologia e esse mundo. E fico imaginando que a gente vai relatar para os nossos netos, os congressos que nós fizemos, já tivemos tantas vezes a oportunidade de estarmos juntas presenciais, e que talvez agora eles sejam online, daqui para frente. A gente viu como funciona, né? Eu tenho dado aula online também, funciona demais, reuniões. Assim, mil, né? É, terminando o semestre agora na faculdade e tal, e hoje até respondendo lá o questionário de avaliação, e aí entre as perguntas é quanto tempo que você demorou do início da pandemia para esse ensino letivo especial? Dois dias. Dois dias foi o tempo. Necessário para dizer, olha, não é mais presencial e agora é online. Pronto, foi assim. Porque isso é um pouco inacreditável. Impressionante isso, né? Quer dizer, então, é legal nessa história e pensar então, né, Isabela, em torno de saúde. Saúde, como qualquer fenômeno vivo, tem dois lados. Falamos de restrição, claro que temos inúmeras, né? Muitas questões, né? E eu gosto muito quando a Claudinha e a chama da questão da agudização, agudização de questões que estão sempre existindo, mas que elas ficaram muito mais intensas, né? As injustiças, as nossas ingenuidades estão aí presentes. Agora, o outro lado dessas restrições é, cadê as nossas possibilidades? Essa história, por exemplo, das lives, né? Que passou realmente a ser uma modalidade das pessoas se comunicaram, né? E é um jeito muito legal, né? Acho que é muito bacana a gente poder realmente desenvolver isso, conversar com outras pessoas, ser escutado, ter essa memória disso. Isso é muito legal, né? Claro. Uma outra questão que eu queria colocar pra você é como que a gente faz esse equilíbrio emocional entre o medo de ser contaminado e de contaminar o outro e a necessidade de voltar ao trabalho. A gente tem que pensar que o fonoaudiólogo, a grande maioria dele, é profissional autônomo. Nem todo mundo... Raros são contratados, têm uma relação que continua trabalhando. Muitos dos nossos pacientes não têm condição de serem acompanhados por teleatendimento. Porque realmente o teleatendimento veio, ele já estava engatinhando. Eu sei que isso na psicologia já tem sido falado, já estava sendo discutido há mais tempo. A fono chegou agora, diante da pandemia, a gente teve que liberar, não teve outra condição. E para alguns casos isso está funcionando lindamente. Se a gente for pensar num paciente que trabalha voz, que trabalha até linguagem, um pouco, mas se você pensar nas crianças, pensar no autista, pensar no meu idosinho, o atendimento por teleatendimento é muito difícil, né? Existe uma demanda da família de voltarem os atendimentos presenciais. Existe uma liberação municipal, porque a gente sabe que a gente precisa seguir as orientações municipais, né? Então existe uma certa liberação para que o atendimento presencial volte. O conselho fala que se for imprescindível, se o fonoaudiólogo julgar que o paciente vai se beneficiar, que o risco-benefício vale a pena, você pode voltar. Mas e aí? Então diante de uma necessidade financeira de voltar esse atendimento, e o medo do que a gente já falou, como que a gente equilibra isso? É, e eu acho muito bacana a gente pensar a ideia do equilíbrio, não um equilíbrio estático. Ó, eu estou assentada aqui, você aí, nós vamos parar. Isso não é equilíbrio, nós vamos parar, né? A característica do equilíbrio é que ele é dinâmico. E é pra mim, uma metáfora muito legal que a gente possa compreender, é essa possibilidade desse balanço do medo e também da ousadia, é andar de bicicleta, né? Eu acho que é uma boa, né? E é muito curioso, porque faz parte da minha experiência, eu sou daqui de Belo Horizonte, né? E não tive essa facilidade, resolvi querer aprender a andar de bicicleta com 40 anos de idade, né? É, nós temos algo em comum. É, coisa simples, e eu lembro que quando eu fui comprar minha bicicleta, eu fui, falei, eu quero ter uma, porque senão eu não vou andar, eu quero uma pra ela cair, pra não sei o que e tal. E a primeira história era pedir a bicicleta de rodinha. Eles acharam a coisa muito engraçadinha, né? Isso há algumas décadas, né? Hoje já existe bicicleta de adulto com rodinha. Não sabia. É, já existe. Mas eu pedi, na época não existia. E aí a minha rodinha foi o Edu, meu marido, né? E nesta questão, e realmente, né? Aos 40 anos, um tombo ali, era mais complicado e tudo mais. E ele lá me segurando até que uma hora. Aí ele falou, cansei. Não é possível. Me soltou. E ao soltar, eu fui, né? Então é mais ou menos a história da águia. Eu solto, se empurrar, deu, né? Bom, mas de alguma maneira, mas eu fiz ainda um treinamento antes. Andei de perna de pau, tá? Pra poder me preparar. E eu tô trazendo essa história pra gente entender esse equilíbrio, né? Porque uma situação que ela movida só por medo, a gente paralisa. E aí a gente vira pânico. Mas uma situação qualquer na vida da gente que não tiver nem um pouquinho de medo, o nome diz... O Nebro, né? Musical, nos conta, né? Que João Valentão é brigão. Pra dar bufetão é valentão. Olha, valentia é diferente de coragem, né? A valentia, na maior parte das vezes, é uma ação impulsiva e que você, de fato, não se prepara. Então, poder compatibilizar, sim, a assistência, a necessidade da pessoa. E vejo que esse é um aspecto que você traz importante, né, Isabel? Olha, também como profissional liberal, vale entender que se eu coloco também a minha necessidade financeira como uma questão, primeira, no atendimento, eu vou arrumar a encrenca. Eu vou arrumar a encrenca, né? Agora, poder também compatibilizar e avaliar isso. Olha, é uma situação de risco? É. Quais são os critérios que eu vou identificar de pessoas que, nesse momento, eu vou atender? Eu vou voltar à minha prática como se nada tivesse acontecido? É uma temeridade, né? Por outro lado, é esse tempo, e eu acho que, quando eu falo que não é isolamento, mas teve um tempo de recolhimento, recolher é muito legal, porque nos favorece refletir até pra isso. Quais pessoas que, de fato, merecem e que vale, que não é merecer no sentido de... Mas que necessitam, né? Demanda essa questão. Nós vamos precisar de ter filtro, né? Vamos precisar de avaliar isso, nós não vamos fazer tudo. Porque, mais uma vez, chamo isso até de uma responsabilidade relacional, porque, de fato, deixou de existir o grupo de risco tradicional para o grupo de exposição. É claro que, quanto maior a nossa exposição, é maior o nosso risco, né? Agora, trabalhar também, fator de risco e proteção, eles são articulados, eles não são isolados, né? Então, de que maneira que é possível, realmente, ponderar? É tempo de ponderação, né? Quando a gente está falando dessa reabilitação, não é fazer de qualquer jeito, mas é começar a ponderar, assim, qual é o meu critério para dizer que essa pessoa eu atendo em nome de quê? Quais são os riscos? E onde que eu me protejo? É um tempo reflexivo e isso é muito rico para nós todos, né? Do que que, inclusive, eu vou ter, sim, que abrir mão, até dos meus gastos e, muitas vezes, de desperdício, porque, de fato, ao fazer também essa filtragem, eu estou, sim, diminuindo a minha renda, né? Mas eu gosto muito da definição do meu pai, quando ele dizia que ser rico é deixar de precisar. E eu acho isso muito bacana, né? Com certeza, eu acho que uma coisa que a gente aprendeu na pandemia é que a gente precisa de muito menos, né? Para mim, é claríssimo como minha renda caiu por conta dos atendimentos domiciliares, dos exames e tudo, e como você entende que, não, eu não preciso gastar tanto. E se a gente pensar, a vida vai ser antes e depois do Covid-19, né? Não tem dúvida. Em vários aspectos, seja no aspecto de consumo, seja no aspecto de trabalho e eu acho que de prioridade, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprendeu é ver o que é prioridade. É, né? E aí, se a gente está falando até no que é preciso, aí eu me lembro de novo, agora é de Fernando Pessoa, quando ele diz, olha, navegar é preciso, viver não é preciso, né? É, e aí, de novo, assim, vida que o que a gente mais queria na vida era ter tempo. Hoje, a pandemia está nos oferecendo isso. E esse caminho de fazer essa seleção é avaliar, inclusive, isso. O que que eu faço com o meu tempo? Com o meu tempo dedicado ao trabalho e com o meu tempo dedicado também a me proteger. Como é que é que a gente se organiza nesse tempo, né? Porque esse é, né, Isabel? Acredito que seja a questão mais democrática que a vida nos oferece. A nós todos, independente da idade, do credo, da formação, da localização espacial, 24 horas por dia é o nosso saquinho diário. Essa é a nossa dosagem, é o nosso estoque diário. O que que a gente vai fazer com isso? Né? Então, é um tempo, sim, da proporção, né? É um tempo de entender isso. É essa avidez, essa necessidade de não poder recusar, né? E esse é um caminho de saúde. Porque o caminho de saúde também, ele tem essas duas vias. Aprender a falar sim, e um sim responsável, e um aceito, mas também falar não. E que é um não que eu posso dizer pra fora, mas é um sim pra dentro. Porque nós nos maltratamos muito quando a gente fala sim pra fora, mas é não pra dentro. Ou nem nos damos a oportunidade de ver isso, né? E aí, pensando em fono e na capacidade articular, e eu gosto muito da metáfora dos dentes, né? Se a gente puder ter dente na boca, mas dente no ouvido, dente no olho, mastigar, né? A necessidade de mastigar as propostas, as circunstâncias, pra partir disso, né? E aí, a gente sabe, desde o sistema, sim, digestivo, a importância da mastigação, mas a gente mastiga com o olho. A gente faz essa seleção, né? Esse levantamento, realmente, daquilo que eu priorizo e, naturalmente, aonde que eu vou escolher renunciar. Tecnicamente, eu chamo isso de luto, né? Aprender a fazer escolhas, porque ao fazer escolha, eu vou priorizar, mas eu também vou renunciar. E quem não escolhe perder, vai ter a perda e a revilhia, porque aí perde a saúde, perde o humor, e aí nós falamos, né? Fadiga de compaixão, né? Agora, presta atenção nisso, porque como que eu vou me colocar numa condição de compadecer do outro, da dor do outro? Sem considerar onde que eu estou. Sem prestar atenção em mim. Isso é saúde mental, né? É, é. Né? É. Temos entre nós, nossa querida Beth Siqueira, minha coleguinha de turma, tão amada. Minha professora. Eu sei, eu sei. Primeiro curso de fonoaudiologia, né? Em Belo Horizonte, ela ali presente, né? E é uma querida, minha e tal, né? E esse também é mais um elo, né? Que nos traz, né? Mas, é. A Rosa tá gostando da história da mastigação. E eu chamo a atenção pra isso, sim, né? É, é porque a Débora trabalha com mastigação. Então, ela fez a referência. Ah! Eu vou fazer a da comparação. Pois é. Então, vamos ampliar a mastigação e vamos ter sexo, né? Mastigar, inclusive, um livro que eu estou lendo, se o livro tá de acordo. Engraçado que eu sou uma boa consumidora de leitura e tal. Mas, nesse tempo, eu não tô conseguindo muito me dedicar. E me percebi, inclusive, lendo um livro que chegou um determinado momento, falei assim, Tá impossível, não tô aguentando, não quero agora, né? E eu me surpreendi com isso. E como, né? Mas, sim, nesse momento, e até pra entender, mastigar pra fazer pausa. Essencial pausa, né? Nos trabalhos e hoje, né? A neurociência nos trazendo a importância de uma sabedoria popular, né, Isabela? Que é o tal do contato é 10. Os 90 segundos que a neurociência nos traz entre o impacto de um estímulo e esse tempo pra que a gente possa biodigerir e até se situar pra, em torno disso, poder nos organizar, porque desorganiza, né? Escutar um barulho feio, né? Uma freada ou estar ali diante da questão do respirador e da intensidade, e dar o agito, isso tudo também nos concamina, né? Sem dúvida. Então, como que a gente pode ir buscando calma e construindo essa calma, né? Na alma, mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? É. E eu acho que toda vez que a gente, quando a gente pensar, seja no atendimento, no teleatendimento, né? Ou no atendimento presencial, a gente entender que o outro também está vivendo isso, né? Claro. Eu acho que é importante a gente ver a dificuldade do outro. Porque eu vejo hoje, né? O meu público de trabalho são os idosos, e com que muitos estão realmente... Aí sim, eu acho que eles estão isolados. Porque o idoso tem uma dificuldade maior de tecnologia, né? De estar em contato com isso. E muitos não estão sendo visitados pelos familiares por conta do risco de contaminação, né? O risco de passar para eles o Covid. A gente sabe, é grupo de risco mesmo. E ou mesmo crianças especiais, né? Os deficientes, que a gente fica assim, nossa, qual a dificuldade ser esse paciente que já tem uma saúde frágil, se ele pegar, como ele fica? Então, a dificuldade é desse. Então, a gente tem que ter a empatia de entender as dificuldades que eles apresentam também. Porque se eu penso que eu estou sofrendo tudo isso, acho que um pouquinho de burnout, um pouquinho de luto, tem um tanto de coisa, um tanto de sentimento aqui rolando, eu tenho que pensar isso do meu paciente também, né? A dificuldade dele. A gente sabe das crianças, a dificuldade dessas crianças ficarem dentro de casa, como elas ficam desorganizadas, elas ficam mais agitadas, né? Eu acho que tem um... E hoje, esse é um tema que, para nós, muito queridos, né? Liubiana, que é uma médica, e ela vem desenvolvendo aí essa questão do estresse tóxico das crianças, né? Nós teremos até oportunidade, no dia 4 de julho, nós vamos oferecer um curso, exatamente falando disso, do aspecto específico da criança. Porque eu acho que até então, nós adultos ficamos tão tomados por tantas questões, e se a gente não considerar aqui, as crianças também, né? Estão vivendo situações de restrição, né? Sem dúvida, presentes aí, que merecem ser consideradas sim, né? E você coloca uma questão que eu acho que é interessante, que é a história do também. E eu acho que isso é a ideia, né? Nós todos, e se a gente escuta falar do impacto da pandemia, quem é que não está impactado? É, não tem. Nesse momento, se alguém disser que não está impactado, esse é doido, esse é de cabeça, esse ativou aí a insanidade dele, né? Bom, agora, por outro lado, o fato de estarmos, e a história do coletivo, nós precisamos também entender que o coletivo não anula a singularidade. Qual que é o jeito de cada um? Qual que é o jeito próprio? De que maneira? O fato de dizer que eu estou impactado não quer dizer que o meu impacto seja igual ao seu, e nem da pessoa que eu estou atendendo, né? Então, quando você diz da empatia, eu acho que é um conselho que a gente precisa de visitá-lo, sim. Porque a história de dizer que a empatia está no lugar do outro, olha, não está. E se você fizer isso, isso é um roubo. Porque você se destituiu do seu e ainda invadiu o que não é seu. Não, né? Agora, eu estou com. Eu acho que a proposta é que a gente possa estabelecer essa ponte de compreensão. Me conta como você está. Mesmo para uma criança, mas quando você se refere aos portadores de deficiência, por exemplo, e necessidades especiais e tal, de que maneira que essas crianças também possam ser compreendidas. Isso é uma questão de sensibilidade. De que maneira quem chega, de qual forma, como que é. Eu estava atendendo hoje cedo uma pessoa, e ela me contando que uma das cenas que para ela foi muito chocante, foi há muitos anos, quando ela foi à Disney, e que lá, ela muito amedrontada com a roda gigante, como é que chama? Roda, é, roda... Gente, russa. Como é que é aquele negócio? É. Isso se chama anomia, tá? O termo técnico de ter anomia. É. Gente... Montanha russa. Ah, montanha russa. Montanha russa. Pois é, não é a roda, é a montanha. É. Ela na montanha, e ela lá. E ela sempre muito impactada e temerosa da montanha russa, quando ela viu uma família colocando, então, lá na cadeira, para poder fazer o passeio na montanha russa, de uma criança com paralisia cerebral. E aquilo chocou muito a ela, porque o olho dela era dizer, como é que põe uma criança ali? E ela não tem jeito de se defender. E eu perguntei para ela, será que ela foi consultada e aquele era o sonho da vida dela? Então, de que maneira que a gente valida? E isso, Isabela, é uma questão interessante que eu vivi muito no CTI pediado. Especialmente as crianças acometidas com danos cerebrais e que precisavam da internação no CTI. E que as mães contavam para os médicos qual era a dosagem da medicação que a criança estava, o que que ela estava, de que maneira que ela estava se comunicando e como que muitas vezes elas se sentiam completamente desrespeitadas quando a conduta médica era seguir protocolo e não escutar isso. Então, nós precisamos de entender quem são as fontes de comunicação com aqueles que possam, sim, ter uma fragilidade maior de comunicar, mas que estabelece caminhos. Nós precisamos de buscar parceria. Que prepotência é essa de um médico dizer que a mãe que acompanha seu filho, a informação dela é simplesmente descartada. E isso é uma dor em vários sentidos. É a dor da mãe que é destituída, que está dando uma informação, é a dor dessa separação, a dor de perceber que a prescrição que está sendo feita não tem uma resposta, porque não é daquela dosagem que ela está acostumada com aquele filho, quer dizer, são várias questões. Não é o médico ser destituído, a questão não é essa, mas é de buscar realmente um trabalho em parceria, com sensibilidade, me conta, deixa eu te escutar, vamos ver o que é possível do que você está dizendo, da sua experiência em casa, o que pode ser trazido para o CTI. A Cláudia está falando que a linguagem da criança vira a linguagem da mãe. Claro. E é isso, né? É isso. E como que você joga isso fora para um ambiente que muitas vezes, e a gente conhece a história dos pacientes acometidos neurologicamente, que normalmente são várias internações, várias recidivas, mas vai que vai para o lugar pela primeira vez? Quer dizer, quais são os elos, como é que a gente estabelece isso? Então, essa proposta, e eu acho que é muito feliz o conceito de sistema terapêutico, exatamente para dizer isso. Se a situação tem uma fragilidade mais exposta, isso não é resolvido com um, não é só o fonodiólogo, não é só o médico, não é só o psicólogo, não, é um trabalho, né? E aí eu faço também as distinções, porque eu digo que é de fato um trabalho interprofissional, porque normalmente o povo gosta de falar que é multidisciplinar, não, multidisciplinar, olha, a fonodiólogia, ela é uma profissão multidisciplinar, como a medicina, como a cabeleireira, né? Ela percorreu várias áreas disciplinárias para se formar. agora, eu posso ter de fato uma equipe multiprofissional ou interprofissional, onde as pessoas, e eu acho que esse tempo de pandemia em especial, ele está pedindo isso, é a intersubjetividade, a interação, né? E a interprofissionalidade, né? E que isso não é, de novo, destituir, mas é compor, né? Claro, ninguém é uma língua, ninguém é um ouvido, né? Ninguém, somos um todo, somos complexos, né? A gente precisa realmente, quanto mais, eu falo que, eu falo muito nas minhas aulas, assim, quanto mais eu entendo da profissão do meu colega, seja do médico, do fisioterapeuta, do nutricionista, do psicólogo, do farmacêutico, né? Melhor fonodiólogo eu sou. Claro! Porque somos complexos, né? Precisamos entender mesmo. Então, eu falo que eu sou muito grata a todas as matérias de psicologia que a gente teve na faculdade. A Beth tá aí, né? Pra ser valorizada. Nossa querida! Queridíssima! Mas é isso, né? Porque a gente tem que entender que seja a linguagem, seja a voz, seja a própria deglução, o que for, não tem como a gente separar o motor do emocional, né? Tem uma relação que é muito direta. E por isso que esse momento mexe com todo mundo. Porque o emocional de todo mundo tá... Minha parceira Marinha... O motor tá malado, mas que tá mexido, né? Semana passada, a gente tava dando uma aula especificando a questão aí da psico-oncologia e da oncologia na pandemia. que esse também é uma outra questão aí que teremos agravamentos, né? Vários tratamentos sendo interrompidos, suspensos... Vários diagnósticos não sendo feitos. O câncer não foi notificado que ele precisa de ficar paradinho porque temos pandemia, né? A gente tá com medo, né? Assim como os infartos, quer dizer, as outras questões também estão presentes, né? Agora, e aí a gente conversando e foi um curso, um mini curso muito bacana que a gente desenvolveu e que a Marília Guiara, então, ela apresentou uma imagem diante disso, da imagem do trapezista. E eu sempre no circo, adorei o trapezista, sempre gostei muito dele e vejo que, né? É uma bela representação desse momento e que, aquilo até que a gente tava dizendo, né, Isabela, da questão do profissional, que se ele sai desprezando o medo dele, ele não faz salto, né? Ou ele faz salto mortal com muito risco, né? Então, agora, esses saltos, essas ousadias, esses passos e um belo trapezista, ele precisa de uma rede, de uma rede amparo, até pra acrobacia, né? E que essas nossas redes, elas são fortalecidas e são tecidas nas nossas relações, da gente conosco, da gente com a nossa família, da gente com os nossos colegas, da gente com os nossos parceiros, né? Hoje, a possibilidade, inclusive, sim, de termos teleconferências, de poder discutir casos à distância, e trazer, e documentar, isso é muito bacana, né? Então, tem avanços aí que trazem pra nós cada vez mais isso, né? É a oportunidade desse compartilhamento, de entender que, de fato, não é um território que é exclusivo de ninguém, né? E que o fato de abrirmos para essas pontes, isso não, e fragiliza, mas, pelo contrário, é isso que você está dizendo, né? Quanto mais você transita pelos campos disciplinares dos outros, mais você se fortalece, porque mais do que um ponto de vista, é ter vários pontos para visão, é ampliar o campo, né? E isso facilita, favorece. Isso mesmo. Isa, agora está falando, olha o QG, não sei o que é QG. Também não sei. É. Era um. Traduta aí pra nós, o que é QG. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, porque até agora apareceram comentários, a Marisa falou que, infelizmente, muitas vezes, a palavra do médico prevalece em tudo, independente da opinião de outros profissionais e até dos pais. Isso é complicado, né? Porque isso também acho que varia de equipe, de profissional, mas a gente tenta, temos que tentar, né? E aí, é um certo cuidado, né, também, porque quando a gente fala, ô médico, qualquer generalização, nós vamos correr risco. Existem hoje profissionais e profissões, né? Que atuam de formas diferentes em todos os campos, né? Se tradicionalmente era isso, hoje tem uma abertura, né? E eu acho que esse espaço, especialmente do CTI, né, Isabela, que era um domínio exclusivo do médico, hoje, qual CTI que é só por médico? Não tem. Não existe. Não existe. Né? E nada, né? E nada consegue ser só o médico. Não. Precisa de todo mundo. O que a Isadora tava falando é que vai acabar daqui a pouco. Ah, tá. Eu tô sem relógio aqui, tô ligando meu computador pra poder ver a hora. Tudo bem. Mas eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, algum último comentário pra gente poder encerrar. eu vi ali só uma pessoa que eu não identifiquei que tava perguntando como é que nós faz pra seguir suas redes sociais. Então, é, eu sou seguível no claustetavares.psico assim como existe, então, isso é o Instagram, né, e existe também o Facebook, claustetavares.psico. Temos o YouTube da Rede App, que também é uma forma de seguir, né, temos aí os nossos livros que, a primeira foi o do luto, a luta, o outro, a vida continua. E, mais uma vez, comentando do trabalho interprofissional e desse tempo, é, sábado agora, dia 20, nós faremos um outro mini curso, que eu acho que é importantíssimo, que é um outro tema presente, que é a questão da espiritualidade, né, de que maneira que a gente pode, nós profissionais de saúde, termos a espiritualidade como um encontro empático e virtuoso, tá, Então, quem tiver interesse, pode também acessar aí as nossas redes, tá, que temos aí meios de poder divulgar e oferecer. Então, isso vai ser no sábado agora das nove até as duas da tarde, no sistema online, nós, como eu disse, sábado passado, já tivemos essa experiência trabalhando com a questão da psicologia e foi muito legal, né, essa comunicação entre profissionais de diversas formações e conversas interprofissionais tem sido muito rica, né, então, essa é a programação para esse sábado e no dia quatro, como eu mencionei, haverá, então, esse curso também, trabalhando com o enfoque da criança nesse tempo, isso, eu vou colocar, a Isadora colocou o seu Instagram aqui, então, as pessoas conseguem acessar lá para poder te achar, tá, eu já, já recebi a notificação que falta um minuto para poder ter na live, Então, eu vou encerrar, eu queria te agradecer, assim, imensamente, é um prazer te ter aqui no Conselho, recebendo pelo Conselho Regional de Fanatologia, Sexta Região, mas é um prazer pessoal enorme, enorme mesmo, espero termos, né, outras oportunidades, a live vai estar gravada, se Deus quiser, eu vou conseguir gravar, minha primeira live, ainda estou aprendendo, beijo te, Dudu, então, né, a Isadora já colocou seu contato aí, então, coloque, né, coloque lá nas suas redes, que eu acho que vai ter muito interesse, né, não tem como a gente não se interessar pelo assunto, então, mais uma vez, queria te agradecer, queria agradecer a presença de todo mundo, falar que foi um prazer e realmente era um assunto muito pessoal para mim, sabe, é um assunto que realmente eu me senti no direito e no, por conta de tudo que venho vivendo no hospital, essas coisas todas, mas eu acho que é o interesse de todo mundo, então, foi muito especial, muito caro para mim, então, realmente, queria agradecer, boa noite para todo mundo, um beijo para todos. E a minha gratidão, né, de ter acompanhado essa menina antes de ter nascido, e eu acho que esse é o maior presente. foi ontem. não, e que vocês podem oferecer, né, de ter se tornado essa profissional.